Aqui dá pra perceber o quanto a Tomo conhece sua melhor amiga, a Misuzu está sempre com a mesma cara o tempo todo, e assim como a Carol, eu também não conseguiria perceber a diferença no humor dela de jeito nenhum. Então é legal reparar nisso e perceber que a amizade dessas duas é realmente muito forte.